Asa Noturna e Batigueiro tem que proteger Boss Maroni dos capangas de Blockbuster que temem que ele dê nomes agora que Blockbuster está em um necrotério sem seu coração. Taylor sempre teve um talento especial para escrever Batigueiro e Asa Noturna como um casal divertido que por acaso são heróis, mas sua opinião sobre o par está rapidamente chegando ao melhor casal do trono dos quadrinhos. Suas interações são agradáveis e de caráter para ambos os personagens. Sugestão Power Vacuum Parte 1 Com Roland Desmond como cadáver, Asa Noturna fica com o prefeito Zuko olhando o cadáver de seu arqui-inimigo. Você pensaria que isso seria motivo de relaxamento, talvez até de celebração. Mas não. Grayson percebe que a morte da Blockbuster de Artles significa que o vilão nunca enfrentará processo. Não haverá perseguição legal pública para mostrar aos moradores que as rodas da justiça podem funcionar para que esse homem possa enfrentar a punição. Há um buraco em Blue Daven, maior do que no peito de Blockbuster. O rei está morto. Todos agora vão querer reivindicar a coroa. Sem festa esta noite. Tom Taylor oferece um emocionante ponto de entrada em um novo enredo. As ações de Maroni são o resultado direto da queda da Blockbuster e estou curioso para saber quantos outros chefes aparecerão devido ao impacto. O título da história Power Vacuum parece apontar nessa direção e parece muito promissor. Com isso fora do caminho, eu gostaria de abordar o final do gancho. Uau. Apenas uau. Não vou estragar tudo, mas direi que a mente de Tom Taylor é realmente algo para se ver e os leitores de longo prazo desta série ficarão completamente surpresos. Estou muito ansiosa pelo próximo capítulo dessa história. E mostra como o chefe Maroni, há muito sob o controle da Blockbuster, descobre que o grandalhão está morto e, portanto, sob interrogatório policial. Não tem mais proteção além da lei. Aqueles que descobrirem que Maroni está prestes a entregar os senhores do crime na cidade irão se mover rapidamente para acabar com ele antes que ele possa falar. Entra a estrela convidada comissária René Montoya de Gotham. Maroni está sendo realocado por segurança. Sim, você já viu onde isso vai dar. A segurança não existe no estado que abriga Blue Davin e Gotham City. Asa noturna hashtag 97 traz a ação rápida e furiosa. Isso mantém a batigueira por perto, sim, para a luta e por algumas outras razões importantes. E devo dizer que essa questão termina de uma maneira que eu nunca imaginei. Não tenho ideia de como processá-lo, para ser honesto. Pode ser épico ou uma ideia muito ruim. Mas mal posso esperar para ver como isso se desenrola nos próximos meses. Maldito seja, Taylor. Você está escrevendo a sequência de Asa Noturna mais consistentemente sólida em algum tempo. Realmente dando ao personagem o respeito e o progresso a muito esperado desde o salto. Mas ele deu um fim inesperado à era blockbuster, graças a Deus. Prefiro é a artriz, a face oposta monótona, a Asa Noturna. Essa é uma guerra pela qual estou ansiando. Redondo lida com a maior parte da arte desta edição. Geraldo Borges derruba oito páginas em uma emocionante sequência de resgate na estrada. E como de costume, fornece layouts e perspectivas bem pensados. Não tenho certeza se outro artista está fazendo expressões melhores agora do que Redondo. As cores de Adriano Lucas ajudam a estabelecer aquele tom convidativo do quadrinho enquanto utilizam vermelhos, azuis e roxos mais escuros. Enquanto o Exabot sempre tem algumas oportunidades de injetar letras criativas na mistura.